Boa noite, eu sou o Armad, fellow do segundo ano de retina aqui da Unicamp, e hoje a gente vai conversar sobre doenças da interface vitro-retiniana. Para introduzir o tema, é importante a gente conhecer a estrutura do vitro, que tem uma quantidade de 4 mililitros, é composto 98% de água, 2% de proteínas estruturais, sendo o colágeno tipo 2 e o tipo 9, os principais, e o ácido hialurônico. Além de possuir células como macrófagos, fibroblastos e halócitos, o vitro é dividido anatomicamente em halóide anterior, em base vítrea e em halóide posterior. A interface vitro-retiniana é aderida por laminina e fibronictina, e as áreas de maior adesão são na base vítrea, no nervo, na mácula e nos vasos. E conforme a idade vai passando, vai ocorrendo um processo de sínquise e cinérise, que vai provocar o descolamento do vitro posterior. Esse descolamento do vitro posterior ocorre em estágios, sendo o estágio inicial na região perifovial, temporal seguido pela nasal, nas arcadas vasculares, superior e inferior, na fóvia, estágio 3, estágio 4, na média periferia, e por último, ele vai descolar do disco óptico, formando o anel de vais, o DVP completo. Esse DVP pode ocorrer de uma forma anômala, e ocasionar alterações tanto na mácula, no disco, ou até mesmo na base vítrea. Então, quando a gente fala em doenças que vão acometer a interface vitroretiniana, a gente não pode olhar apenas para a mácula, né? Então, se a gente vê um paciente com uma membrana hiperretiniana, por exemplo, no qual ocorre um DVP completo com fibrose, ou com células residuais que vão depositar na superfície da retina, formando uma membrana hiperretiniana e um pâncer macular, a gente sempre tem que ir atrás de outros achados no exame. Na mácula, além da membrana hiperretiniana, também pode ocorrer um DVP incompleto, causando uma adesão vitro-macular focal, que pode levar a síndrome de tração vitro-macular, e possivelmente a um buraco macular, assim como essa adesão pode agravar o quadro de uma doença concomitante, como o edema macular diabético, DMRI. E, por fim, na mácula, pode causar também uma separação das camadas, que é o buraco lamelar. No disco óptico, o DVP tem importância quando se fala em retinopatia diabética, porque a partir dele pode vir a ocasionar uma hemorragia vítrea, né? E, por último, é a base vítrea, que, se a gente tiver um descolamento anômalo, pode provocar roturas periféricas. Então, aqui, sempre que a gente tiver uma doença da interface vitro-retiniana na mácula, tem que fazer um bom mapeamento do paciente para procurar roturas ou outras degenerações periféricas. A classificação das doenças da interface vitro-retiniana é baseada nesse estudo de 2014, de International Vitro-Macular Traction Study Group, que classificou a adesão vitro-macular em adesão focal, quando ela ocorria em menos de 1.500 micras, difusa, quanto maior do que 1.500 micras, isolada a um concomitante com outras doenças, e só se fala em adesão vitro-macular quando a gente tem uma evidência de descolamento do vitro perifovial, adesão do vitro num raio de 3 milímetros da fóvea e não há alterações estruturais na fóvea e na retina, né? A gente pode ter também a tração vitro-macular, que é dividida em focal, quando menor do que 1.500 micras, ou focal com pc dos cistos, ou pode ser difusa e concomitante com membrana epiritiniana. Nessa, a gente já tem alterações no contorno fluvial e na estrutura da retina. A história natural da síndrome de tração vitro-macular, ela é importante para orientar a gente na conduta do paciente. Então, a gente pode ter a formação de um buraco lamelar, a gente pode ter a formação de um buraco macular de espessura total, assim como pode ter um defeito nas camadas externas, que é um micro-hole, ou um defeito dos fotorreceptores, unicamente, assim, secundário à tração vitro-macular. E, por fim, uma tração vitro-macular associada à lesão vitiliforme adquirida, que também pode ocorrer. Além disso, a gente também tem, em alguns casos, a resolução espontânea dessa tração vitro-macular. Em média, 16 meses, dependendo do tipo de tração, essa resolução pode chegar a 60%, 70% dos casos. Quais seriam os fatores mais relacionados à resolução dessa tração vitro-macular? Quais são aqueles pacientes que a gente pode ficar mais tranquilo, assim, em acompanhar e não intervir? Nesse estudo, ele avaliou pacientes com tração vitro-macular pelo OCT. E, no N de 61 pacientes com síndrome de tração vitro-macular, alguns deles tinham doenças que necessitavam de anti-VGF, outros não. E, no N de 61, tivemos resolução de 21 dos pacientes, 35%. E 40 pacientes não tiveram resolução da tração vitro-macular. E quais foram os achados que indicavam uma resolução da tração vitro-macular? Sem cirurgia, né? Então, o paciente que tinha acometimento unicamente da retina externa, da retina interna, era um fator que predizia uma resolução espontânea. Outro fator também que foi positivo foi as injeções intra-vitras. Então, o paciente que era submetido à injeção intra-vitra também apresentou maior número de resolução da tração vitro-macular. Aqui, quando a gente vai, sem estudar, né, vai avaliar uma tração vitro-macular, a gente imagina que a tração focal, ela vem a se desprender de uma forma mais fácil do que a tração difusa. E, no estudo, isso não foi evidenciado. Então, qual seria a melhor conduta para a tração vitro-macular? Nos estudos mais antigos, baseados em biomicroscopia, se defendia a liberação da tração mais precoce. Então, intervenção precoce na síndrome de tração vitro-macular, visando a melhora da qualidade visual do paciente e evitar a queda de linha de visão, edema cistoide ou piora do edema. E viam que a resolução era infrequente. 11% dos casos nesse estudo aqui, de 1995. Já nesse outro estudo de 2014, baseado no OCT, a resolução ocorreu, dependendo da adesão vitro-macular, se era estágio 1, estágio 2, estágio 3, que estão representadas aqui nas figuras acima, A, B e C. No estágio 1, ela ocorria em 30% dos casos, estágio 2 em 30% dos casos, e no estágio 3, em 57% dos casos. A resolução espontânea. Então, nesse estudo baseado em OCT, a observação era uma conduta mais plausível do que a intervenção precoce. Outra forma de manejo que tem para síndrome de tração vitro-macular é a vitrectomia com remoção da hyalóide, remoção da membrana imitante interna, talvez, e da MER, quando presente, com o objetivo de ganho de duas linhas ou mais na tabela de Snelling. E os melhores resultados eram obtidos naqueles pacientes com queixa inferior a 6 meses de duração, tração vitro-macular focal ou em V, tração vitro-macular focal perifovial, edema-macular cistoide discreto e macuidade visual superior a 20-100. E os piores resultados eram vistos naqueles pacientes com síndrome de tração vitro-macular difusa, em formato em J, com adesão na mácula e na papila, tração macular com separação das camadas internas e externas, e edema-macular cistoide proeminente e DNS crônico. E essa melhora não ocorria já no primeiro mês. Então, no primeiro mês de pós-operatório, a gente vai ter uma melhora da anatomia, das dobras na superfície da retina. No PO, três meses, a gente vai ter uma redução da espessura fovial. E, por fim, após um ano, ocorria uma reestruturação das camadas da retina. E aí, sim, havia uma melhora da equidade visual. Então, sim, para que enfim... Tchau, Filipe. Em 2021, a gente teve dois protocolos do DRCR NET que avaliaram tração vitro-macular sem buraco macular e tração vitro-macular com buraco macular, menor do que 250 micras. Nesse estudo, eles avaliaram se a vitriolise pneumática com C3-F8 era o suficiente para resolver a tração ou o buraco. Realmente, teve resolução em 78% contra 9% do grupo de observação, quando havia no protocolo AG, que era tração vitro-macular sem buraco macular, e no protocolo AH, que era tração vitro-macular com buraco macular, inferior a 250 micras, com oito semanas já tinha uma resolução de 29% dos pacientes com fechamento do buraco. No entanto, esse estudo foi interrompido devido a taxas de ruptura de retina e descolamento de retina maior do que o esperado. Então, os protocolos foram suspensos. E, por último, a gente não pode deixar de citar, apesar de já em desuso, a ocrioplasmina, que é uma terapia que mostrou benefício, é uma terapia química para a resolução de tração vitro-macular, inclusive para buraco macular menor do que 400 micra. No entanto, tinha um alto custo e muitos efeitos adversos. Então, a droga foi descontinuada e ela não se encontra mais em uso. Então, a tração vitro-macular, a gente viu que a gente tem um manejo, tanto pode ser observação quanto cirurgia. E essa tração vitro-macular pode evoluir para um buraco macular de espessura total. O buraco macular, como a gente sabe, ele tem como fator de risco a idade. Ele se apresenta mais em paciente do sexo feminino, em paciente míope, e pode ser bilateral em 10% dos casos. A gente define o buraco macular quando ocorre uma separação das camadas da retina total. Desde a membrana limitante interna até o EPR. E a medida do buraco macular, ela se baseia na largura linear com medida horizontal no ponto mais estreito. Nesse mesmo estudo que a gente citou, eles classificam o buraco macular pequeno, médio e grande. Menor ou igual a 250 micra. Médio, 250 a 400. E grande, acima de 400. Que é a mesma classificação, o grande, ele se manteve com a mesma classificação do GESS, que era o buraco maior do que 400 micras. Com DVP ou sem DVP. Estágio 1, 2, 3 e 4, né? No entanto, hoje a gente sente uma necessidade de reclassificar o buraco macular. Porque algumas cirurgias, a cirurgia mais básica feita, né? Para o buraco macular, que é a vitrectomia com peeling da membrana limitante interna, tamponante gás e face down, a gente obtém sucesso em buracos menores do que 550 micras. Cerca de 96,8% desses buracos apresentam sucesso anatômico. Seja com uma abordagem ou com mais de uma abordagem. Seria a retroca do gás, né? No entanto, buracos acima de 550 micras, eles não apresentam um bom resultado apenas com peeling. Então, eles apresentam um resultado melhor com o FLAP da membrana limitante interna, entre 550 e 800 micras. Ou hidrodissecção macular, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, essas técnicas cirúrgicas. Buracos entre 800 e 1.000 micras, o enxerto da membrana amniótica, ele se mostra mais útil. E, por fim, buracos acima de 1.000 micras, a gente tem a hidrodissecção macular, o enxerto de membrana amniótica e o transplante de retina. Esse estudo aqui foi publicado em 2023, esse ano, né? Realizado pelo Flávio Rezende. Inclusive, tem a Bruna Gil, que é ex-residente da Unicamp. E ele surgiu como uma necessidade de reclassificar o buraco macular, dependendo do sucesso anatômico e da cirurgia que seria melhor indicada para cada buraco, né? Dependendo do tamanho. Então, só para falar um pouco sobre o peeling da membrana limitante interna, né? Que a gente sempre, quando pensa no peeling, a gente sempre vai pensar o tamanho dele, né? Será que o tamanho vai importar? Quando ele foi descrito, em 1997, eles escreveram com o tamanho de 1,5 a 2,5 diâmetro de disco. O procedimento foi realizado em 39 olhos, dos quais 36 obtiveram um sucesso anatômico, né? O fechamento do buraco. E na análise da membrana limitante interna retirada, haviam sinais de necrose e degeneração das células de Miller. E hoje, não se questiona mais se faz ou não o peeling da membrana limitante interna para o buraco macular. Então, no passado, às vezes, o vitrectomia com DVP poderia ser o suficiente. Mas hoje a gente tem trabalhos que já evidenciaram, deixaram claro que o peeling, ele tem um sucesso anatômico maior. Aqui nesse estudo, a gente pode ver que o fechamento do buraco macular foi obtido em 84% dos pacientes quando realizado o peeling. E quando não realizado o peeling, só vitrectomia, sem peeling, com DVP, né? O fechamento ocorria em 48% dos pacientes. E aqui é estágio 2 e 3, né? De gas, então, buracos menores do que 400 micra. Nesse outro estudo aqui, que cujo objetivo primário era a acuidade visual com 6 meses, apesar do sucesso anatômico do peeling de membrana limitante interna, aos 6 meses não houve diferença estatística na acuidade visual. O que não ocorreu aos 3 meses, né? Na análise, o trabalho mostrou que os pacientes submetidos ao peeling de membrana limitante interna apresentavam uma acuidade visual melhor do que aqueles que não eram submetidos ao peeling da membrana limitante interna. No entanto, o trabalho aqui, apesar do objetivo primário não mostrar diferença, ele defende que o peeling oferece um custo favorável, né? Porque você precisa intervir menos no paciente e acaba sendo melhor do que não fazer o peeling de membrana limitante interna. Nesse trabalho aqui da Mikaleska, né? Que foi a primeira que descreveu o flap invertido da membrana limitante interna, inclusive essas são imagens do trabalho dela. Ela descreve que faz o peeling e deixa um flap direcionado para dentro do buraco, né? Aqui são outras imagens, foi um relato de casos, 3 casos, né? E eu peguei essas imagens que mostravam como que ocorria esse fechamento, né? Então a gente vê aqui que não há uma aproximação real, né? Das camadas da retina, né? Mas há um material, né? Entre as duas retinas, entre o buraco. Só que defende também que esse material, essa membrana limitante interna, ela vai promover uma gliose que vai aproximar as bordas do buraco. Depois desse trabalho surgiram outras variações da técnica, né? Então tem cirurgião que coloca perfluor para deixar a membrana limitante interna dentro do buraco, entre outras. Outra técnica também que já é descrita é a hidrodissecção macular, no qual o cirurgião coloca um perfluor e injeta BSS em três pontos ao redor da fóvea. Esse perfluor é para proteger a mácula. O objetivo aqui é fazer o descolamento da região do buraco, que às vezes num buraco crônico a retina está muito aderida e aí vai dificultar o fechamento. Após fazer a injeção do BSS, o cirurgião vai retirar o perfluor e injetar mais BSS para realmente fazer com que esse líquido conflua até a região do buraco. Aqui tem um esquema da cirurgia. Aqui não mostra toda a cirurgia, mas a intenção é fazer o descolamento da região macular ali para tirar a aderência das bordas do buraco ao EPR. E obtém-se um fechamento secundário de 85% dos buracos com melhora da acuidade visual nos trabalhos, nesse trabalho aqui que a gente cita. Uma outra técnica que vem sendo muito difundida hoje é o transplante autólogo de retina. Aqui tem um vídeo demonstrativo de um transplante de retina, uma paciente alta míope. Vou aumentar aqui para verem melhor o vídeo. E o cirurgião vai fazer uma endodiatermia na região que ele escolheu, laser em volta da endodiatermia, e começa a dissecar a retina, o tecido retiniano. Seja com pinça ou com tesoura. Aqui ele vai com a pinça e a tesoura. Depois, com o auxílio do perfluor, ele vai posicionar esse enxerto em cima da retina, em cima do buraco, né? Peraí que deu uma travada aqui. E aqui a gente tem o aspecto do OCT após o transplante, né? Não dá para desenhar exatamente como que todas as estruturas da retina, né? Mas no trabalho ele cita, nesse relato de caso, que o paciente teve uma melhora da acuidade visual de 20,200 para 20,80 após três meses da cirurgia. E aqui, como a gente pode ver, surgiram várias técnicas de fechamento do buraco. E em 2003, a gente falava em buraco, fechamento tipo 1, quando a gente não tinha mais a interrupção do buraco, e fechamento tipo 2, quando a gente tinha uma interrupção ainda das camadas da retina. Mas hoje, a gente já fala em reclassificar esse fechamento de buraco, né? Então, a gente pode ter, nesse trabalho aqui, de 2020, ele fala em... Quando o buraco está aberto, ele pode ter bordas planas, ou bordas elevadas, bordas edemaciadas, que seria o 0A, 0B, 0C. Ou quando o buraco tem um fechamento, ele pode ter as camadas internas e externas íntegras, apenas a camada externa descontínua, ou a camada interna descontínua. Ele pode ter um fechamento com tecidos, em casos de transplante, por exemplo, ou da membrana limitante interna. Só que a melhor habilidade visual vai ser obtida nesses grupos aqui, em que há fechamento com camada interna e externa íntegra, quando há o fechamento com a camada interna descontínua, e quando há o fechamento no grupo 2C aqui, são os que mostraram melhor a habilidade visual. E, além disso, outra coisa que a gente sempre tem que discutir é se faz diferença o tipo de gás ou tamponente que vai usar no intraoperatório. A gente sabe que o gás que a gente deixa em uma cirurgia de buraco macular evita o fluxo de fluido pelo buraco, além de ser uma força de tensão para unir as bordas do buraco e auxilia na migração de células da glia entre as bordas do buraco, auxiliando no fechamento. E a gente sempre escuta que o SF6, o C3-DF8, por exemplo, é superior ao SF6 para o fechamento do buraco, mas nesse trabalho aqui ele não encontrou uma diferença significativa, tanto anatômica quanto em acuidade visual em relação ao SF6 e os outros gases aqui, o C3-F8 e o C2-F6. Nesse outro estudo, além de não encontrar, ele até defende o uso do SF6 por permanecer um menor tempo dentro do olho. E por fim, o face down, que a gente tanto orienta o paciente, mas a gente sabe que alguns pacientes fazem, outros não fazem, que às vezes o paciente tem uma limitação na coluna e acaba não conseguindo fazer. Nesse estudo aqui, ele fala que ele não orientou os pacientes a fazer o face down. A única coisa que ele orientava o paciente a fazer é olhar para frente, cabeça olhando para frente e o olho como se ele estivesse fazendo uma leitura durante 15 minutos, mas ele não orientava a fazer o face down. E teve um sucesso anatômico importante no desfecho. Então, nesse estudo aqui, ele defende que não faz diferença o face down ou não. E dos pacientes que usam o SF6, dois deles não tiveram fechamento do buraco, depois fez uma retroca e com o C3-F8 acabou fechando o buraco. Além do buraco de espessura total, a gente tem o buraco lamelar. Para definir o buraco como lamelar, a gente tem que ter um contorno foveal irregular ou defeito nas camadas da retina interna, um afinamento na base da fóvea, ausência de defeito de espessura total. Em 80%, 100% ele está associado à membrana epiritiniana e ocorre separação da plexiforme externa e nuclear externa. Aqui tem umas imagens de buraco lamelar, que pode vir associado a uma proliferação epiritiniana, que é um tecido homogêneo de refletividade moderada que não promove tração, contração. E por fim, a gente tem o PCO do buraco, aquele que ocorre devido a uma contração da membrana epiritiniana, que vai promover uma contração centrípeta. E agora, para fechar, a gente vai falar da membrana epiritiniana. Esse é o melhor estudo que eu encontrei para entender melhor a membrana epiritiniana e até para decidir a conduta. São insights da membrana epiritiniana, que é uma proliferação fibrocelular na superfície da retina interna após vitroesquise e depósitos de hialócitos residuais. A prevalência varia de 2% a 30%, pode ser idiopática ou secundária a outras doenças inflamatórias, oveíte, descolamento de retina, entre outros. Atinge quase 20% dos pacientes acima de 70 anos. Ocorre tanto em mulher quanto em homem e em 20% é bilateral. Nessa tabela aqui, desse mesmo trabalho, a gente tem um resumo muito bom da membrana epiritiniana, que é classificada em quatro estágios. Se no estágio 1, o paciente com acuidade visual de 20-20, com depressão foveal preservada, camadas bem definidas da retina, normalmente ele ocorre em 22% dos casos de membrana epiritiniana. No estágio 2, o paciente tem uma boa acuidade visual, então é sempre muito difícil indicar uma cirurgia de membrana epiritiniana, porque às vezes o paciente não vai ter sintomas. Nesse caso aqui, no estágio 2, o paciente tem uma depressão foveal ausente, camadas bem definidas, e ocorre em 45% dos casos de membrana epiritiniana. No estágio 3, o paciente já tem 0,5%, então aqui já é mais fácil o paciente pedir a cirurgia, a depressão foveal ela é ausente, as camadas são bem definidas, no entanto, tem uma ectopia de camadas internas. A incidência é de 26% das membranas epiritinianas. E o estágio 4, aí já é mais dramático, o paciente tem uma visão de 20-100, às vezes mesmo com a cirurgia não vai melhorar, porque já tem uma desorganização das camadas da retina, uma ectopia das camadas internas, mas é a minoria dos casos, cerca de 6% dos casos. Alguns sinais do OCT indicam já um mal prognóstico do paciente com membrana epiritiniana, que seria a ectopia das camadas flexiforme interna e nuclear interna, é um sinal de mal prognóstico, especiamento da camada nuclear externa, o cotton ball sign também é um sinal de mal prognóstico, que é essa hiperrefletividade aqui, indicada pelas setas brancas, na retina externa, e cistos intrarretinianos, que também são sinal de mal prognóstico. Qual seria o melhor manejo da membrana epiritiniana? Cerca de 82% dos pacientes avaliados nesse estudo, após o diagnóstico, eles não progrediam a membrana. Então, aquele paciente que vem e é diagnosticado com a membrana tipo 2, sem sintomas, às vezes, ele vai permanecer, tem grande chance dele permanecer no estágio 2. Então, a observação é uma conduta plausível, né, pro paciente. E quando a gente vai abordar o paciente tem queixa, seja metamorfopsia, seja baixa da acuidade visual, a gente pode optar, tanto por fazer a cirurgia com o DVP, né, retirada da membrana limitante, da MER, da membrana epiritiniana, com a retirada da membrana limitante interna ou sem. Nesse estudo aqui de 2017, ele defende a retirada da membrana limitante interna porque ele orienta que reduz a recorrência da membrana epiritiniana. Já nesse outro de 2021, ele orienta que não encontrou diferença estatística entre pacientes que fizeram peeling da membrana limitante interna e aqueles que não fizeram. Era isso. Obrigado.